O futebol brasileiro está prestes a ter o início dos campeonatos brasileiros da Série A e Série B e o mercado da bola é palco das movimentações de clubes que buscam reforçar seus elencos, seja dentro de campo ou na parte de gestão. Para o último caso, o Cruzeiro tem um de seus nomes como alvo. Nesta segunda-feira, 25, o portal Gazeta Esportiva informou que o atual diretor executivo da Raposa, Mario André Mazzucco, está em negociação para sua transferência ao Santos. Segundo apurou o jornalista Lucas Muzetti, setorista do clube paulista, o profissional ainda não deu uma resposta definitiva, porém, o time da Vila Belmiro tem boas esperanças para que as partes cheguem em um acerto. Mazzucco começou seu trabalho no time celeste no final de 2020. Como experiências anteriores, foi superintendente e gerente de base do Coritiba e diretor de futebol do Vasco, Paraná, Paysandu e Red Bull Brasil. Recentemente, o Coritiba o sondou para um possível retorno. No Cruzeiro, o paranaense de 42 anos vem enfrentando dificuldades no trabalho por causa da questão financeira do Cruzeiro e pela captação de reforços para a Série B. Apenas três das dez contratações realizadas sob sua gestão são titulares no time de Felipe Conceição. Depois de um final de semana em que o Santos esteve sob olhares do mercado por conta da possibilidade de retorno de Paulo Henrique Ganso a Vila Belmiro. Mas, nessa segunda-feira, 24, a boa nova praia é que o Peixe encaminhou a contratação do atacante Marcos Guilherme, do Internacional. A informação é do globoesporte.com. O foco das conversas se centra em uma negociação por empréstimo. O empresário do atacante, Camargo Júnior, discute os últimos detalhes da contratação com o alvinegro da Vila Belmiro. As conversas estão bem adiantadas, embora o Beira Rio não confirme. O fato é que o atacante deve chegar nos próximos dias no Santos emprestado por um ano. Assim que o martelo for batido para a chegada de Marcos Guilherme, o jogador será o segundo jogador contratado para reforçar o Peixe na atual temporada. A outra contratação por hora é o lateral esquerdo Moraes, contratado junto ao Mirassol. O meio atacante soma 61 jogos com 5 gols e 4 assistências pelo clube. Na atual temporada, são 10 jogos, 1 gol e 2 assistências. E os acertos entre Santos e Internacional podem não parar no nome de Marcos Guilherme. Segundo informação do canal Colar Reporter, além do meio atacante, Santos também interessa no meio campista João Peglou. Partes estão conversando. As negociações, pela parte burocrática e de pagamentos, são independentes, mas, têm relações, já que tais interesses e conversas podem ajudar Inter a contratar o lateral esquerdo Felipe Jona.